Estamos no Super Pão do bairro São Pedro, isso mesmo. O Jefferson aqui do meu lado e é claro, como de tradição, a quinta-feira é o dia que eu gosto da semana. Porque a gente vem aqui e tem aquelas ofertas especiais, Jefferson. Isso mesmo, Cristiano. Então, mais uma semana aí, né? Final de semana se aproximando, então a gente não poderia deixar de fazer aquelas super promoções. O cliente vim para a nossa loja e encher o carrinho e economizar de verdade. E para hoje, tem aqui super promoções que eu vou começar com a chocolatada do Pone Ska 1,200 por apenas 12,91 reais. Leite e pó aurora 400 gramas por apenas 9,95 reais. Chocolate lacta bis 126 gramas por apenas 3,98 reais. Milho verde bonário 200 gramas por apenas 1,85 reais. Molho tomate e val 340 gramas sachê por apenas 1,35 reais. Arroz parbolizado sabor sufo 5 quilos por apenas 18,98 reais. Cerveja lata belco 350 ml por apenas 1,59 reais. Refresco pó trinque 25 gramas por apenas 75 centavos. Refri pet e bifricol 2 litros de sabores por apenas 2,15 reais. Macarrão caseiro belbocato 400 gramas por apenas 2,99 reais. Leite longa vida e talaque 1 litro por apenas 2,67 reais. Fralda descartável pumper super sec por apenas 29,80 reais. Então, Cristiano, essa e muitas outras promoções em todos os departamentos. Hoje também a gente tem muita promoção no setor de hortifruti. Então, para você vir encher o seu carrinho e economizar de verdade. E aproveitando também essa chuvinha, dizendo que a gente tem a comodidade do nosso estacionamento, que é coberto, a entrada lateral. Então, você pode vir ficar tranquilo que você não se molha para fazer as suas compras. Então, você tem a entrada lateral ali, estaciona, faz suas compras, sai pela lateral e vai tranquilo sem se molhar. Então, a gente tem mais essa comodidade para os nossos clientes. É isso aí, a importância do estacionamento bom, um estacionamento fácil para entrar, para sair. E é claro, vem fazer as compras, economiza e leva produtos de qualidade. Isso mesmo, Cristiano. Para você que quer economizar, eu sempre falo. Então, o endereço da economia é o Super Pão Compre Mais de São Pedro. Então, vem aproveitar que você vai ver que realmente o que a gente fala aqui, a gente comprava com preços. Tem várias promoções e você, no final do seu cupom fiscal, você vai ver que realmente você economiza de verdade aqui no Super Pão de São Pedro. É isso aí, dado o recado, portanto, não precisa falar mais nada, né? Jefferson já passou a mensagem, veio com as ofertas, veio com aquela mensagem bacana. Então, é claro, venha para o Super Pão do bairro São Pedro fazer suas compras.